E olha só, em Rio Preto, agentes da Vara da Infância e Juventude, com apoio da Polícia Militar, fizeram uma operação em uma festa rave essa madrugada. Cadê a Carla Esquisata pra conversar comigo? Ela tá pronta? Tá aqui, ó, ao vivo na tela do SBT, entreiando com as informações. Oi Carla, bom dia, como é que foi essa operação? Oi Marcelo, bom dia a você, bom dia a todos. A operação foi esta madrugada, a pedido do juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim. A festa, denominada Overdose, acontecia em uma chácara da estância Unitra, que fica na zona sul da cidade. Com o apoio da Polícia Militar, agentes da Vara da Infância e Juventude flagraram diversos jovens consumindo drogas e muita bebida, viu? Com o DJ, um adolescente aí de 16 anos, os policiais encontraram uma cartela contendo 15 micropontos de LSD. Um rapaz de 19 anos, que também estava no local, foi reconhecido pelos policiais por postar uma foto nas redes sociais, nas redes sociais, perdão, inclusive com uma arma na mão. Ele e o DJ foram detidos. Outros quatro jovens, dois deles, adolescentes, que tinham acabado de sair da festa, foram flagrados pela PM, sabe fazendo o quê? Pichando o muro de uma casa bem próxima ali ao local. Todos foram levados para o plantão policial, eles foram ouvidos e liberados. O dono da festa, ele já foi identificado pelo juizado, mas infelizmente até agora ele não foi localizado, viu Marcelo? Tá certo, viu, Carla? O nome da festa diz muito, né? Overdose, fazendo aí relação com tudo o que aconteceu, com essa droga que foi apreendida. Obrigado pelas informações, um bom dia pra você, Carla. Obrigado por assistir.